Você acha, então não é que você se descobre, como é que é, uma descoberta de ser mulher, ou sempre você foi mulher e é uma aceitação de ser mulher, a gente quer entender um pouco assim. Porque eu percebi que é um processo, né? É, é um processo. Na verdade, é muito diferente, é muito diferente. É que só vivendo, né? Do que era, do que é hoje. É, é, porque você não se vê nesse corpo. Eu tenho, assim, eu posso dizer pra vocês que eu já superei muitos traumas, muitos traumas na minha vida, mas existem alguns bloqueios que eu também preciso ainda tirar isso. Lidar pra poder... Lidar, tem que lidar com isso. Então, esse processo de você se assumir como mulher trans ou homem trans, é um processo que não é fácil pra pessoa, pra gente, não é fácil. E mais difícil ainda pra família tentar entender o que é que tá passando. Gente, como assim? É, oi mãe, eu não sou aquele filho gay, eu sou uma mulher. Oi? Do nada, né? Do nada, é difícil pras pessoas entenderem. E esse processo, ela vem dentro da gente, a gente nasce mulher. Sim, você já, desde o princípio era. A gente nasce, eu já tinha atitudes femininas, eu tive atitudes, a minha vida inteira foi como mulher. Foi mais feminina, ela já era de... Sempre, eu não tinha uma cabeça, nunca tive cabeça de homem, sempre tive cabeça de mulher. Mas quando você começou na Tarde é Sua, na Sônia, você já era a Lisa Gomes. Eu comecei como Lisa Crazy. Ela falou que ela foi no período que ela foi criando. Foi na Tarde é Sua que você foi trocando tudo isso pra entrar no TV Fama? Os dois, né? No TV Fama e na Tarde. Foi um processo junto, né? Ah, tá. Entendi. E você sente que tem uma obrigação de ser uma imagem muito feminina e bonita, como quando a gente faz essa transição? Porque a gente, às vezes assim, eu vejo pessoas trans que elas não é que não atingem a perfeição, né? Da mulher, mas assim, mas que elas, o corpo, infelizmente, às vezes, da genética não permite, né? Chegar até uma beleza, assim, surpreendentemente feminina. Padrão pela sociedade, né? Mas ela se aceitando é o suficiente. Eu acho assim, eu sempre vou ser uma mulher trans. Sempre. Isso que é o que importa. Isso é o que importa. Sempre. Eu me sinto mulher, independentemente se você... Eu acho que o importante não é você buscar o objetivo de ficar bonita, linda e maravilhosa. O importante é... O objetivo é você se tornar e se realizar a mulher que você sempre desejou.